Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer desenhos de moldes para colocar tecidos na sola do nosso chinelo. Tecidos, lonitas, esse material aqui se chama lonita, tá? E hoje eu vou ensinar vocês como eu faço os desenhos, como eu invento os desenhos para colocar na sola do chinelo. Lembrando que esse modelinho eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês verem que é o modelinho folha, modelinho muito bem pedido aqui da Berea Artes Oficial. Então, vamos lá, gente? Eu vou usar aqui um papelão, papelão de uma caixa de cereal, mas vocês podem usar o papelão que vocês quiserem aí para fazer o molde, papel paraná, papel que vocês quiserem. Eu vou pegar um chinelo para fazer um molde para mim. Cada numeração de chinelo vai ter o seu molde. Aqui eu vou fazer com o chinelo 37 e 38, tá? Eu vou colocar ele assim, ó, em cima da folha do papelão e vou riscar em volta com a caneta, eu vou riscar todinho em volta. Depois que eu risquei tudo em volta com a caneta, eu vou riscar aqui por dentro os furinhos também, porque eu tenho que saber aonde que vai estar os furinhos. Porque eu sabendo onde estão os furinhos vai ficar mais fácil para mim fazer o desenho, tá bom, pessoal? Ó, tirando vai ficar assim. Lembrando que esse é um 37 e 38. Cada numeração vai ter que ter o seu molde. Depois que vocês fizerem um molde com papelão, vocês podem guardar para sempre ter os moldes prontos, gente. Esse molde aqui, eu vou fazer ele reto. Eu vou fazer um molde para colocar a lonita, o tecido na sola, mais reto. Então, eu vou chegar aqui, ó, um pouquinho antes de chegar aqui no último pino, eu vou marcar com a minha régua. Então, gente, aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho antes do último pininho aqui, ó, eu vou marcar com a régua. Tem gente que faz mais na ponta, vou explicar por quê. Tem gente que faz mais pra cá, ó, eu não gosto, eu gosto de deixar toda essa parte do calcanhar com lonitas ou tecido, eu acho bonito. Aí, lá em cima, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passando do pininho aqui pra cima, ó, eu vou riscar também. Ó, passando do pininho um pouquinho pra cima, eu também vou riscar. Aí, eu vou ficar assim, ó. Aqui, eu já tenho o molde pronto, do 37, né? O que a gente vai fazer? A gente vai recortar. Eu vou mostrar pra vocês todos os truques. Eu vou recortar tanto o calcanhar como lá em cima. Recorto bem na linha, né, pro molde ficar bem perfeitinho. Esse aqui é um desenho que eu tô fazendo, um dos desenhos. Um tá pronto. Agora, eu vou recortar essa parte aqui de cima, que é a que a gente vai usar. Aqui, gente, as duas partes estão recortadas. Lembrando que esse aqui é do pé esquerdo, né? Aí, eu vou marcar aqui em cima, que é do esquerdo. Vou marcar aqui também. Então, esse aqui, esse que eu cortei, vai valer tanto pro pé esquerdo, como pro direito. Eu vou mostrar por quê. Olha bem. Eu colocando aqui no esquerdo, ó. Tão vendo? Ficou do jeito que eu queria. Esse é meu molde. Ó. Tão vendo? Aqui seria, no caso, a minha lonita, né? Que eu colocaria, que eu colaria no meu chinelo. Aí, quando eu for pegar o pé direito, o que que eu vou fazer? Eu só vou virar o molde. Vou virar assim. E depois, vou virar assim lá, no outro pé. Deixa eu botar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, esse aqui seria o meu direito, ó. Eu meço lá. E meço aqui, ó. Esse seria o meu molde direito. E virando assim, seria o meu molde esquerdo. Tão vendo? Ó, gente. Então, com esse parezinho de molde, eu tenho pros dois pés. E na hora que eu fosse transferir para o tecido, para a lonita, eu lembro que eu tenho que fazer um par de molde esquerdo, e depois virar um par de molde direito, né? Sempre vai ser assim. Então, aqui seria um dos desenhos. Agora, eu vou ensinar outro molde pra vocês. Antes de eu ensinar o outro molde, aqui, lembrando, gente, vocês vão precisar colocar a numeração do chinelo, ó. Pra vocês não esquecer depois, ó. No caso, esse meu é 37, 38. Aí, eu colocaria aqui no outro também, ó. 37, 38, tá? Pra não esquecer, porque senão a gente pode misturar os moldes. Agora, eu vou fazer desenho pra outro desenho, um molde pra outro desenho. Então, de novo, vamos fazer todo aquele recorte, aquele desenho do chinelo. Então, aqui eu fiz todo o desenho novamente, ó. Os furinhos que são essenciais pra nós sabermos, né? Então, agora, eu quero fazer outro desenho. Aí, eu escolho o desenho que eu quiser, se eu quiser fazer a metade do chinelo com lonita, metade não. Se eu quiser fazer virado. Se eu quiser fazer virado, eu sempre vou me basear nesse pininho de fora, ó. Eu vou chegar um pouquinho antes dele. Vou fazer assim, ó. Fiz viradinho, tão vendo? Aí, eu vou pegar a parte de cima. Antes do pininho ali, a mesma coisa. Vou virar assim. Tão vendo? Aí, ficou o meu molde. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, aquele outro que eu já fiz, que a gente recorta. E a gente coloca aqui, esse aqui é do pé esquerdo. Número 37 e 38. Aí, a gente vai fazer nada mais, nada menos que recortar novamente. Vou recortar aqui um com vocês. E aí, a gente vai ter mais um desenhozinho pra colocar tecidos lonita na solinha do nosso chinelo. Então, lembrando, é assim que a gente faz o desenho de lonitas pra colocarmos na sola. Eu sempre faço assim. Olha que bonitinho. Deixa eu recortar o outro. Já recortei os dois. Olha, gente. Do pé esquerdo, né? Então, esse seria o meu molde 37 e 38. Aí, de novo. Eu colocaria aqui. Ó. E colocaria o outro aqui embaixo. Olha o desenho que fica. E quando eu fosse fazer o outro pé, eu colocaria o contrário, né? Aí, a gente vai recortar o contrário. Então, esse parzinho, ele vai servir pra esse modelo. E eu já tenho a numeração. Eu já vou deixar guardadinho. Então, todos os números 37 que eu fizer, eu já tenho o meu molde. Então, até agora, aprendemos dois modelinhos, né? Gente, pra ficar mais fácil pra mim aqui, eu vou fazer no papel ofício, só pra vocês verem, tá? Mas, quando vocês forem fazer, na casa de vocês, fazem no papelão pra já deixar prontinho, tá? Eu vou fazer mais um modelinho aqui, tá? Vamos seguir o processo novamente. Ó, está prontinho. Agora, aqui, eu posso inventar o que eu quiser aqui. Digamos que eu quisesse fazer um do lado. Dessa parte, eu vou fazer meu molde dentro do furinho. Ó, vou fazer um do lado aqui, ó. Tá vendo? Eu quero assim, né? Eu quero do outro lado assim também. Pronto. Aí, vocês vão recortar essa parte. Esse é do molde 37. Aí, vocês colocam aí, tá? Aí, vocês vão recortar, vão ficar com essas duas partes. E, na hora que forem colar no chinelo, vai ter o esquerdo e o direito, como eu expliquei. E só vão ter que fazer o furinho dentro do buraquinho da lonita. É outro modelinho também. Olha que bonitinho. Então, vocês podem criar inúmeros modelos. Deixa eu virar aqui, deixa eu pegar outra folhinha. Ó, vou fazer outro molde aqui. Agora, eu quero fazer a metade da sola, tá? Aí, eu posso pegar uma régua. Medir aqui na metade da minha sola, mais ou menos. Mais ou menos a metade da sola. E risco aqui. Cortaria meu molde. Aí, nesse caso, eu posso pôr um tecido de cada cor ou colocar um só de um lado. Aí, eu recortaria, né, gente? Aí, eu já teria o molde. Lembrando que se você fizer no papelão, é o ideal. Aí, eu teria o molde aqui. Esse molde é do lado esquerdo. Eu sempre boto o E ou o D de direito pra nós termos uma base, né? Ó, esse molde seria daqui. Então, eu colocaria a lonita aqui. E depois, colocaria lá no meu outro pé do outro lado. Legal, né, gente? Então, dessa forma, vocês podem criar inúmeros modelos, gente. É só uma dica aqui da Berê rapidinho, pra não ficar o vídeo muito extenso. E eu tenho aí no canal, eu vou deixar no izinho também, gente. Aí, no izinho, no card. Eu vou deixar pra vocês, aqui nesse izinho, como colar a lonita no chinelo, tá? Eu vou dar uma dica bem rápida. Nesse caso aqui, olha o modelinho que eu fiz, ó. Eu fiz assim, viradinho. E aqui, eu fiz viradinho também. Foi outro jeito de modelo. Gente, deixa eu dar mais uma dica rapidinho. Quando vocês forem transferir o desenho, vocês vão transferir esse desenho do molde pro tecido, né? Pra lonita. Aí, vocês podem transferir... Aí, vocês vão ter que fazer o desenho aqui no chinelo, ó. No caso aqui, eu vou só mostrar pra vocês. Eu sempre faço com lápis, tá? Eu coloco o desenho ali. Risco. De forma fraquinha, porque depois eu posso apagar. Ó, vou medir aqui e vou riscar. Opa! Risco assim, tão vendo? E aí, eu vou fazer a mesma forma aqui em cima. Aqui, eu tô fazendo o desenho. Por que que eu tô fazendo o desenho no chinelo? Porque essa parte que eu tô fazendo o desenho, ela vai ser preciso lixar. A gente vai ter que lixar com uma lixa antes, pra depois colocar a lonita. Porque senão, não vai colar bem. Aí, eu vou lixar bem e depois eu vou colar. Aí, se a gente quiser depois tirar o que a gente escreveu, é só apagar com borracha. É uma dica da Birei pra vocês. Gente, e quanto às lonitas, eu vou deixar o contato dos fornecedores que me vendem lonita. Que eu compro lonita com eles e são os fornecedores do canal também. Vou deixar o contato aí no final do vídeo, tá bom? Pra vocês, se vocês precisarem. Desde já, se essa dica foi valiosa aí pra vocês, eu agradeço. Deixe seu joinha aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau!